Amor Que um gesto humano não me escreve Vivas pescas me mostrou o dia Donde um puro cristal se derretia Por entre as vivas rosas e alvaneve A vista que em si mesmo não se entreve Pusse certificar do que alivia Foi convertida em fonte que fazia A dor ao sofrimento doce e leve Jura amor Que brandura de vontade Com o seu primo e o infeito O pensamento É doido É doido É doido Se cuida Que é verdade É doido É doido É doido É doido É doido É doido É doido